Meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu venho nesta manhã agradecer a Deus por mais um dia de vitória, por mais um dia que eu pude despertar na presença do Senhor. Mas esse pedido todo especial da minha parte é que eu tenho um problema de diabetes e não consigo controlar a diabetes. Eu estou precisando de uma bomba automática para que ela fique colada no corpo, ela fica no corpo, essa bomba fica fixa no corpo. E cada vez que diabetes altera, ela injeta sozinho esse remédio, a insulina. Aí o preço dessa bomba é de 7 a 8 mil reais. Aí eu estou tentando achar um site onde eu entre, irmãos, e peço essa ajuda humanitária para mim, para que todos que possam me ajudar a fazer depósito na minha conta, para que eu junte esse montante e possa adquirir essa bomba automática. Aí eu queria que os irmãos me ajudassem aí nos seus grupos, nas suas igrejas, com seus familiares, ou até mesmo abrindo aí uma página no Facebook em meu favor. Eu ia agradecer bastante a ajuda dos irmãos, a ajuda humanitária aí, para que eu possa adquirir essa bomba automática de diabetes e eu venha a ter uma vida mais digna falando da minha saúde. Tá bom, irmãos? Os irmãos que se compadecerem por mim aí e possam me ajudar abrindo uma página no Facebook, aí os maiores dados eu estaria passando quando alguém se prontificasse e abrisse essa página no Facebook aí para me ajudar, tá bom? Daria até o número da conta, daria endereço, RG, o que precisasse, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e todos os irmãos aí do Ceará, do Mato Grosso, São Paulo, todos os irmãos, todos os estados aí que puderem me ajudar, eu ficaria muito grato, tá bom? Evangelista Eud, agradece a colaboração e a compreensão dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém.